Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Essa nave tá fedendo, Jean. Tá fedendo? Tá. Sim. Hum, tá saindo da minha nave. Essa nave não tá com cheiro bom. Vai, me dá a ferra aí, Cris. Deixa eu fazer aqui a faquinha. Toma aí. Ó, 123. Então vai, Hunt Knife. Vou fazer dois. Vou fazer a faquinha porque... Aí é bem mais fácil de acertar alguma coisa. Eu acho. Você faz uma faquinha. Duas faquinhas. Me dá, me dá, me dá, me dá. Vai, faquinha, cadê a faquinha? Eu fiz a menos onde que ela tá. Hunt Knife. Olha, grandona, velho. Sim, parece uma faca. Pô, precisa que ela era pequenininha. Deixa eu ver. Ó, é grande mesmo. Sim, olha aí. Olha, é de duas mãos. Calma aí, é de duas mãos mesmo? Isso é de uma mão, Cris. Vou fazer mais, então. Uma mão? Sim. É, mas que dá pra andar com duas? Sim. Uma em cada? Aham. Mentira. Toma aí. Cadê a minha? Fiz a minha, mas não sei o que ela tá. Você também não sei não. Vou colocar ela lá no LR, vai. Vou montar no L. Vai. Vai. Ah, tá aqui, achei. Cadê a minha? E outra vai estar no L. Lá, 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 lá. Aí, ó. Aí. Coloca uma no L e outra no L. Eu nem achei a minha faca aqui ainda. Você achou? Você achou a faca? Eu nem achei a faca aqui ainda. Tanto cacareco. Não, você não me deu não, cara. Sim, dei sim. Será que foi o passo pé daqui? Ele tá aqui em cima. Nossa, deixa eu deletar um pouco desse negócio aqui no meu inventário também, que tá difícil de achar as coisas aqui também. Nossa, velho. Eu não tô vendo esse negócio. Que cor que é? É... Da cor que eu te dei aí, prata. Ok. Não, você não me deu não, já. Dei sim. Vou olhar cantinho por cantinho aqui. Quadradinho ou quadradinho? Não, esse aqui não. Esse aqui é um ouro. Esse aqui é um cowboy. Cowboy. Esse aqui é um brinque. É um bababá. Monster. Hard Ned. Fruta. FuteTique. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Achei. Falei que eu te dei, vagabora? Não, tem que ficar lá em cima. Foi lá pra cima, que droga. Ok. É, eu não sabia que era verde. Tava por causa da outra coisa. Não tem verde. Não é verde, não. Não, verde do... Volta. Como é que põe? Como é que põe nas duas mãos? Coloca uma no L e outra no R. Acho que eu coloquei. Acho que eu nunca fiz isso, velho. Vamos ver. Ó. Agora perto do botão direito com o esquerdo. Olha. Da hora, né, velho? Vamos lá, Cris. Vamos pro planeta. Vamos, 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 vamos. Vamos que agora nós vamos caçar. Ou ser caçado. Vamos. Cadê os bichos? Aqui, tem um aqui já. Ah, muito melhor. Aí sim, velho. Tô arco pra quê? Pô. Olha que coisa pra noob, Jean. Olha o teu HP. Eu tô vendo. Olha, eu posso ficar com um de recuperar na mão. Calma aí. Como é que eu volto pra... Cris. Pergunta não. Eu não sei como é que volta... Ah, não sei como eu voltei. Aí, eu tô batendo aqui. Correu. Ah, é só apertar o... Nossa. Como faz pra voltar... Ah, é só apertar X. X que volta. Então vem. Vem. Vem não, vem não. Vai, deixa ele vim. Opa. Vem aqui fazer a barba, vai. Eu não quero vim. Então vem. Ai, vai. Vai, só faltou o zoom. Só faltou o zoom. Pronto, velho. Gostei desse negócio. Nem vou usar minha arma normal mais. Aí também não, né? Ah, eu sei que a gente tem que armar umas armas boladas de uma mão então, velho. Ah. O que que foi? Eu morri. Ha! Matei o Jean. Não, o bicho me matou, velho. Sacanagem. Eu nem vi. Eu estou sozinho aqui. O bicho me apareceu aqui no susto. É perigoso, viu, Cris? O que? É... Usar esse treco. Calma, não vai muito pra longe, não. Não, eu tô parado aqui. Tem uns bichos aqui no meu caminho. Eu tô parado aqui, esperando. Tem um bicho aqui embaixo querendo me pegar. Ah, velho. Tem um monte de bicho aqui, velho. O segredo, eu acho que você é passar pra um lugar e depois voltar, porque os bichos spawnam tudo. Trouxe isso tudo. Olha, é só você apertar com o botão direito e esquerdo e ficar segurando. Então, não sabia não? Achei que eu tava fazendo isso. Não, eu tava clicando toda hora. Nossa senhora! Eu tava cansado já. Então vai. Olha. Aí sim. Vou recuperar a vida. Ai, do agressor agora. Ah. Tuc, tuc. Morreu. Caiu? Não. Caiu carne. Tchum, tchum. Opa, caiu um paraquedas ali. Pera aqui disso aqui. Nossa, o maior bafo, mano. Os caras tem. É, não escova os dentes, velho. Por isso que você é na nave do Chris fedendo lá? Aham. É lá, então tá a nave que tava catinga lá. Me catou. Fica falando da minha nave aí, velho. Açúcar tá lá, cheio de... Nossa, que droga. Passar em rodito. Não caiu nada ainda. Tá caindo o ladder. Deixa eu ver quantos que eu tô. Tô com 18. Mentira. Sério. Ah, já é um... É um safado. Vai, fala a verdade. Eu já tava com 15. Ah, então caiu 3. Então ele tá porra. Com 3. Mas também é complicado jogar assim, porque... Você gasta muita vantagem. Sim, se eu não ver. Com essas facas ruins. Opa, que que é isso? Ah, eu não sei. Eu cortei já. Mas acho que foi uma boa ideia. Esse não foi uma boa ideia, não. Isso aqui dá cor... Arranca o coro dele, já. Eu sei que eu tô atacando com o normal mesmo. Eu tô querendo te matar, por exemplo, que eu tenho um pirata. Eu queria matar, creio. Sim. Ó, eu caiu 40 pixels. Ah, aqui já foi. Esqueci. Sim. Tá. Opa, tem um baúzinho aqui. Tem morango. Legal. Vai. Olha! Eu fico só voando. O que é isso? Vamos matar também isso aqui, vai. Tudo isso? Agora a gente vai morrer. Não vai nada. Opa, mais um baú aqui. Ah, isso não morre não, grito. Vai com a arma normal mesmo, porque não dropa nada. Só pixel. Vamos ver o que que tem dentro do baú. Pixel. Tinta e pixel. Pera tinta, pato. Peguei isso não. Opa, jump. Vai, vou bater o que não devia. Ai, meu HP. Vai, morrendo. Matou o que não devia. Você já mata o normal, ei. Caiu, ei. Nove leder. Sim. O planeta aqui é bom, velho. Tem vários baús nele. Tinha uma tecnologia de pulo lá no início. O navio fantasma lá. Sim. É, razoável. Razoável, razoável. Ah, como, velho? Nossa senhora, eu não vejo meu HP. E eu não vi também. E eu ganhei outro leder. Ah, não. Eu vou voltar mó longe, velho. Olha, nem. Peguei um carro. Peguei um táxi. Sim. Quem dera. Isso é um táxi espacial, já. Sim, irmão. Um táxi espacial. Vou montar num bicho aqui. Vem, vem, cavale. Pior que se eu ficar sozinho aqui, que vai morrer só eu. Então, enquanto eu já vou demorar uma eternidade pra chegar aqui. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Vou botar uma areia rosa aqui e fazer uma cabana pra mim. Você vai liberando esses inventários. Você que é cheio de coisa? Fazer uma cabana. Fazer uma cabana de índia. Como assim de índia? Ah, saquei. Olha o tanto de bicho que tem medo do caminho. Olha lá, já tá vindo o bicho. Já tô com medo. Já danificou a minha cabana. Pronto. Como assim já danificou a cabana? Uma antena aqui. Uma antena? Você quer ver se assiste televisão enquanto eu não chego, Cris? Sim. Essa caminha não é aquelas antenas para a bola de canal. Aquelas... Antiga, né? Antiga. Como é que tinham aquelas antenas lá? Eu esqueci. Pronto. Olha. Perfeito. E aí, bicho? Perfeito? Olha lá. Tô seguro aqui. É a casa do Cris. Devidamente protegida. Se eu tivesse uma cama aqui, agora eu já botaria a cama portátil ali no chão. Vamos ficar aqui tranquilão. Tô numa boa. Tomar uma... Tomar uma bandade aqui. Caramba, a gente andou tanto assim, meu Deus. Sim. Opa, eu estou tentando você usando bandagem. Nossa, que antena louca essa aí, Cris. Que casa é essa, Cris? Parece uma árvore de cabeça para baixo. Quebra aqui, Jean. Faz um baraco aí. Eu vou entrar aqui por trás. Olha, aqui à toa. Vai, por que não acerto? Também, quando acertou, nós tomamos em vida tudo. Olha. O que é? Isso tá girando aqui, Cris. Virou Blade Blade, é isso? Vai. Esse bicho fica muito louco. Esse bicho eu acho que era pra... Tem uma batata no rabo. Você viu? Eu? Não, bicho. Ah, foi pronto. Eu deitei rabo? Como é que eu tô... O que é isso? Já é batata no rabo? Que história é essa? O que é isso, velho? Como é que subiu? Pulo duplo? Ah, consegui. Você nem que o pulo duplo tá conseguindo, Cris. Você nem que o pulo duplo tá conseguindo. Olha lá, então é batata no rabo. Ó, caiu dois Leather. Boa. Primeira vez que caiu desse bicho aí. Ai. Treze. Opa. Caiu nada. Já porque você pegou, né? Não. Tá com treze? Sim. Hum. Ué, cadê? O bicho sumiu. Só falta mais umas cinquenta... Sessenta Leather só. Opa, os bichos tá tudo correndo, Cris. Olha aqui. Entrou tudo aqui dentro do buraco. Mentira. Vem cá, vem cá. Viu? Ó. Caiu... Caiu dois Le... Não, um Leather. Ó o HP. Ó o HP. Não dá pra te ver. Esse HP fica muito escondido, velho. Ó, tem uma batata mesmo. Sim. Tá um Leather lá embaixo pra pegar. Opa, tem dinheiro aqui. Ih, tem um passarinho aqui que tem uma boa... Como é que chama que negócio de boiar, Cris? Boiar? Ai, Jean. Tem um passarinho aqui atrás. Tenta matar um passarinho tudo aqui. Cadê você? Vem cá me ajudar. Olha, tem um monte aqui atrás chegando. Ah, esse aqui não ataca não. Não é bom matar ele. Ah, ele tá indo embora. Ah. Ah, passarinho vagabundo. É o Karno aqui. Ah, tem mais um monte aqui na frente. Vem cá, bicho. Ele corre e depois você não ataca, velho. Como assim? Sim. Esperto, né? Não é book de nós. Não é book de nós, só ataca. Só ataca. Ele foge lá. Esquiva. Tá ficando de noite, hein? De noite não é boa coisa. Caramba, é só que a gente vai precisar de uns 60 episódios pra pegar a coisa. Tá louco. Oi! Cuidado. Olha o HP. Opa, tem um baú ali na frente. Ha! Tem um baú. Vamos ver. Ah, velho. Pode pegar isso aí. Só coisa ruim. Vai, mata esse aí. Correu. Um leder. Um leder. A gente tem que arrumar duas armas de uma mão, Cris. Bolada, que manda poder especial e tudo. Ou de uma mão e um escudo... Opa, mais baú. Fantástico. Opa, as duas mãos. É duas. Mal ruim ainda. Olha, velho. Esse planeta tem um monte de baú, velho. Apenas que os baús não tem nada que presta. Quantos você tem aí? Calma aí. Tô com... HP. 20. 20. 20. Você não pegou nada. Você pegou 5 só? Sim. Você tá pegando tudo? Quantos você tem? Eu tenho 16. Aí, você pegou 16 com mais 5. 21. Ok. Daí dá pra fazer uma só também. Olha, tá precisando uns bichos mais bolados aqui, velho. Isso é de noite. Caiu? Não. Nossa, eu tô gastando muita... Muita bandagem. Eu tô com 270. Ah, não. Isso aqui é duas mãos, seu burro. Isso aqui é duas mãos. Ah, isso aqui é mais perigoso, velho. Morro não. Olha o meu HP. Um bichos só com metade da minha vida. Oh. Vou ficar atacando assim, ó. Com a bandagem na mão e o pulso na outra. Eu não quero nem saber. Olha lá, ó. Você fica com as duas aí. Tô. Essa é a... Lá, eu vou andar. Que isso? Como assim, Chris? Você tá... Tá atacando os dois lá da impressão minha. Eu tô... Ai, meu Deus. Ai, meu HP também, já? Ok. Essa missão termina por aqui. Não conseguimos ainda capturar os ladders. Vamos embora. E aí, você tá...